O furto ocorreu em uma fazenda na linha Grigoleto, interior do município de Chopinzinho. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Éder de Oliveira, o grupo furtou da propriedade particular cerca de 100 cabeças de gado, um prejuízo que somou R$ 500 mil para a vítima. Após denúncia do proprietário, o inquérito foi instaurado. Os cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade e em propriedades no interior do município de Chopinzinho e no interior do município de dois vizinhos. Nós estávamos em inquérito policial, ouvimos testemunhas, fomos em loco no local para ver eventual receptador desses animais. No curso do inquérito policial foi possível identificar alguns locais que poderiam ter a resfurtiva, o animal furtado. Bom destacar também que o boletim de ocorrência foi feito três meses após o início dessa prática delituosa, mas tão logo foi noticiado o fato que nós empreendemos em diligência no sentido de localizar, identificar os autores e eventualmente recuperar os objetos subtraídos. A polícia apreendeu arma de fogo e munições durante a ação. Trabalharam na operação policiais da 5ª Subdivisão Policial além da equipe de polícia civil de Chopinzinho. Por ocasião do cumprimento de um mandado, foi possível localizar três nuvilhas subtraídas da vítima com a marcação da fazenda ali no animal. Esse indivíduo foi conduzido à delegacia, apresentou sua versão, não foi atuado em flagrante por receptação, em virtude do gado estar visivelmente ali às margens da rodovia, não havia ocultação e o verbo adquirir do animal ocorreu a mais de três meses. Mas sem sombra de dúvidas ele vai ser responsabilizado pela conduta de receptação e os indivíduos que subtraíram esse gado por furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela confiança. O inquérito ainda será concluído. O inquérito ainda está sendo analisado a questão de alguns aparelhos, dados telemáticos em aparelhos celulares e eventuais outras testemunhas que foram referidas no curso da investigação. Durante o prazo de 30 dias, a gente irá concluir as investigações e encaminhar para o Poder Judiciário com os devidos indiciamentos. O delegado lembra que em todos os casos, a denúncia deve ser feita imediatamente. Isso aí é crucial, quando sabe do fato criminoso, nós vamos noticiar as autoridades policiais, a polícia militar ou a polícia civil. A partir da ciência do fato, a gente empreende diligências de forma imediata. Nesse caso, eu disse que demorou em torno de três meses a notícia do fato porque o proprietário não reside aqui em Shoppingzinho, ele reside na cidade de Curitiba. Então, quando ele tomou ciência do fato, já tinha transcorrido esse tempo. Mas nós tivemos o êxito em, pelo menos, identificar quem seriam esses autores e recuperar parte do gado subtraído. Na região, é bastante comum o furto de gado. A polícia trabalha para coibir a prática. Tivemos ciência aqui de outras situações que estão sendo investigadas pela delegacia, por virtude de ser a pecuária aqui, uma área aqui da cidade mesmo, é comum essa prática. Mas nós, tomando ciência da situação, a gente está dedicando nossos esforços aí para tentar neutralizar e impedir essa prática criminosa.